Mandarem mesmo, e se não tiverem a coragem de se identificar, por conveniência pessoal e segurança pessoal, para evitar retaliação, porque, por exemplo, conquistado, ninguém vai ficar fora. Talvez seja fácil botar um terceirizado. Então, é mandar devolver a empresa, não está nem sabendo se o filho vai passar fome, mas assim mesmo, ela pode brigar para os seus direitos trabalhistas. O público tem uma saída. Então, eu quero que vocês procurem neste momento histórico de Paramulti, que a ouvidoria está fazendo o trabalho de itinerância, de presença, e vamos lutar para o Roberto ficar lá para vocês perturbaram. Não, é o que você vê. Cobrando o que vocês vão mandar. E mandem. Se eu não quero, ah, eu não quero ter coragem de dizer, quer dizer, não vamos colocar o meu funcionário em constrangimento para dizer que o promotor está com deficiência da aula. Ele sabe também das dificuldades que tem o... como é o nome? É o lochar, né? Canivé. Caridade. Paramulti. Paramulti. E Itatira. Não, Itatira não, né? E ainda responde pelo eleitoral. Sim, peraí, deixa eu dizer, eu não estou tomando partido, não me interessa isso. Me interessa resolver. Me interessa que seja o Paulo ou o Pedro. Eu estou querendo ver um problema... Eu estou vendo é o estrutural. A estrutura está errada. Nós precisamos, se ele não está dando conta porque tem todas essas missões, isso não se justifica ficar. Eu estou vendo fazer as minhas palavras do Batista, que não dá para ele continuar. As denúncias que a gente faz, ele fez, foi pedir para o sindicato parar de denunciar ele, se não recebia mais o sindicato. O senhor passou 15 dias, no ano passado, tirando a saída dele. Eu tenho certeza que nos 15 dias que ela passou, ela fez coisa que durante dois anos ele não fez. Esse aqui é o problema. Então, eu só vou continuar lá atrás das denúncias, se ele, se ele for trocado pela leitoral do ciclo. Porque eu fui formada na propriedade dele, não tem como eu trocar o promotor aqui. Então, a única saída da leitoral do ciclo, inclusive, eu conhecei com ela. Ela disse que não teria nenhum problema. Ela está onde a luz? Sem ideia. Ela está na segunda parte. Então, são dois pedidos que eu queria fazer do senhor. É pequena e grande. Esse pedido aqui, eu queria que o senhor pudesse autorizar o seu assessor a comparecer amanhã às 10 horas, a tocar, para ele representar o que as pessoas estávam aqui. Porque eu vou representar a minha parte, ela da denunciante, e queria que ele... Mas eu quero aí que ele sobe. Melhor ainda. Melhor ainda. Ele vai para puxar meu saco, mas eu vou dar. Ele nem disse que ele não precisa. Ele disse que ela não tem meio que funcionou. Eu vi aqui, a Secretaria da Educação, o promotor pediu, não determinou que ela instaurasse o conselho do FUDEP, ela mandou uma chefe com a relação de 2007. E codificou por isso mesmo. Aí não posso, não posso aceitar. Bem, não vamos deixar o caso específico, não vamos falar aqui. O que que genericamente precisa? Uma representação forte. Presente aqui. Presente do Ministério Público. E vocês, por extensão, entendem também que já precisa também uma Defensoria Pública, que a sociedade da Justiça, zero. Com certeza. Com certeza. Nós não temos. Doutor Roberto, essa é a lista de vocês, nesse contexto, e tira isso aí em caminho para a Defensoria Pública. E você sabe, com até uma sessão, sabe como é o ouvidor da Defensoria Pública? Eu estou malinhando. Ele é escolhido dos segmentos da sociedade, não é do quadro de Defensoria, não. Quem sabe se a maioria do Ministério Público não vai ser assim? Muito bom. O Ministério Público é elegendo o seu ouvidor, lá no seio dos segmentos da população. Era maravilhoso. Então, se encaminha para o ouvidor da Defensoria Pública e para a ouvidoria de lá. Problema do Judiciário. Há uma retratação em segmentos, vários segmentos reunidos, numa reunião dessa, que há uma necessidade de um juízo mais permanente na comarca. Então, são essas coisas que a gente vai encadeando, vai desenvolvendo. E aquilo que for atribuição do Ministério Público, eu vou ficar com a comarca. Eu vou ficar aqui fazendo discurso bonito, mas também não estou prometendo nada. Estou dizendo que vou fazer dentro daquilo que é a atribuição do ouvidor, da ouvidoria e da assessoria. Mas que nós temos obrigação e compromisso de cobrar, para isso, assumimos o compromisso. Um compromisso muito difícil. Porque, você sabe, uma coisa aqui para terminar, arrematar, para vocês verem esse pronunciamento aí, que o senador Paulo Paim achou interaceptado. Simplesmente, nós temos que entender que nós temos que ter participação. O Brasil, calado já, desapareceu. O povo derrubou a PEC 37. O povo vai trabalhar mais para derrubar as injustiças sociais. E as ouvidorias cresceram. Você quer saber, por exemplo, agora, eu, como presidente do Conselho Nacional de Ouvidores, participei de uma comissão nomeada pelo Conselho Nacional, para orientar, porque tinha alguns chefes do Ministério Público, que não é o meu, graças a Deus, não é? E tinha medo da ouvidoria. A corrigedoria, o órgão de lá, e deu o desvio de conduta do promotor. Se for, acaso, ele praticar um crime, ou praticar um improviso, etc, etc. Todos os desvios de conduta. As corrigedorias, insuflando o chefe, dizendo, olha, essa ouvidoria aí, é uma corrigedoria paralela. Mas é preciso que se entendesse, era desse tipo do papel do ouvido do vídeo. Ele é o canal, é a voz de vocês. Eu sou apenas o procurador-chefe, que vai levar os desafontos de vocês lá. Olha, chefe, lá no Paramuti está acontecendo isso. Não sei se por culpa pessoal do promotor, se é da estrutura da procuradoria, que precisa colocar mais gente lá para que haja eficácia nas ações do Ministério Público. Olha, tribunal, nós estivemos em uma reunião, estou me mandando aqui essa reclamação, que sentimos de vários segmentos, uma reunião que teve lá. E não criticaram pessoalmente o juiz, criticaram apenas a situação da necessidade que a Comaca tem de há um longo e muitos anos. Um juiz presente, um promotor presente. Um defensor. Então, isso eu falei. Agora, eu vou pegar a doutor Cid, nome mais defensor, inclua um lá do Paramuti, que eu estou sendo de Lelevia. Agora, o meu partido é o que vocês conhecerem. Esta cara, tirei até o oxfuto para estar o óculos claro. Mas vocês têm o seguinte, um aliado. Agora, um aliado sem cirurgia, sem provessas além do limite, e dizer que este foi inaugurado em um momento histórico para o Vitoria do Ceará, porque poderá servir de exemplo para o meu sucessor em 2014, que eu vou ficar até julho. depois vou esperar mais dois anos para me aposentar, morar seis meses em Portugal e seis meses aqui, porque também a intolerância da violência já está insuportável. É demais. A gente sente totalmente as ilusões. Afora todas essas outras mazelas da pernicidade do poder, das corrupções, enfim. Mas o Brasil está gritando. Está. O Brasil está falando. E o cidadãozinho do Paranuti, lá da Zona Rural, está sabendo ouvir a visão. Escutar a rádio. Escutar a rádio. E entrando na internet. E as redes sociais hoje representam um monstro que causa dano. Agora, precisa ter responsabilidade. Não vão ter sismos, não vão ser irreverentes, manchar a reputação de alguém de uma forma. Por isso que eu disse, eu nunca citei, só citei agora o nome do colega, eu citei aqui a necessidade, de sentir de vocês, de ouvir, não a reclamação quando o doutor Pedro João, ou o Paulo. Ouvir uma reclamação da necessidade da presença mais constante e efetiva do Ministério Público. Porque o que está aqui está com muitos encargos. Essa é a maneira que eu tenho que encarar. Porque é mesmo. Eu não sei como é que a pessoa pode responder. Quatro marcos. Porque a chefe estuda estratégia para resolver. Nós temos que ter criatividade também. Nós temos que ser criativos. Dar ouvidoria, eu estou com três funcionários. já mandei o projeto há muito tempo, ele não pode fazer ainda, mas eu estou fazendo o quê? Criando condições. Ainda estou presidindo a entidade nacional que tem que levá-lo comigo para assessorar lá no Amigo Nacional, porque também tem que dar boa representatividade. Mas, sim, muito obrigado pela convida, entendeu? que realmente esse seja um momento que poderá ser repetido. Se Deus quiser, quem sabe, eu prometo a vocês antes de sair da ouvidoria retornar aqui para fazer uma avaliação de pelo menos comandar as coisas de vocês. Podem cutucar o Roberto, porque ele me cutuca dupla lenta. Pode dizer, tem, quem que foi, e lá eu quero ir amanhã. você passa no teu gabinete e você vai comigo. Entendeu? Essa é a palavra que eu queria dizer. Coitão? Não, só bem rapidinho deixar para a população que ainda não tiver é que o telefone da promotoria é aqui 3320-1300. Funciona de 8 a 6 a tarde. 30, 23? Não, 3320-1300. Quando eu não estiver, o Isaías está. É Isaías e você? Alternando. Alternando. Tá bom. afinal que você tem compromisso. Você viu aí, né? Dá o seu contributo. Então, pessoal, esse pronunciamento que o senador Paulo Pagno fez foi uma carta que a gente elaborou. Vai encerrar para você ficar com fogo, né? Em razão das manifestações que aconteceram logo no início, causou até aquele início de queda-terra lá no Congresso Nacional e a gente, como o ROCO preside o Conselho Nacional de Ovidores, a gente se sentiu na obrigação de, das Ovidores do Ministério Público, participarem e dar como um recado para as pessoas que são infestes no país todo, né? Aí a gente foi até o Brasil, a gente sabia da nossa necessidade de a gente ser ouvido também, dos representantes maiores da República, repercutissem que a gente tinha com ansiedade de fazer levar o povo um canal viável, concreto para exercer essa manifestação. A gente encontrou um senador que nem no nosso Estado é para que recebesse a nossa manifestação, né? Vocês fazem com a ouvidoria para que isso seja divulgado. Também, senhor presidente, deixar registrado hoje nos anais da casa a carta que eu recebi dos ouvidores do Ministério Público aos movimentos que estão acontecendo no país. Senhor presidente, estive reunido com o presidente do Conselho Nacional, dos ouvidores do Ministério Público, dos Estados e da União, procurador da Justiça, José Valdo Silva, que estava acompanhado de nove integrantes da sua diretoria, ouvidores do Ministério Público do Acre, Instituto Federal, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rolema e CH. Primeiro, eles agradeceram por eu ter lido aqui na tribuna há mais de um mês o manifesto do Ministério Público contra a PEC 37. Agradeceram e ao mesmo tempo me entregaram esse outro documento que eles fizeram ontem dirigido à oração. O Ministério Público disse que está ao lado do Parlamento da consideração de uma agenda positiva para o país, uma vez que entende que é de sua importância o fortalecimento da política da própria democracia. agora precisamos mais do que nunca fortalecer esse espaço democrático pois só assim teremos uma democracia forte e constante e as quais nossas instituições e a que eles dizem o Ministério Público não terá razão de existir se não estivermos em pleno do Brasil. Mas enfim, eu vou ler a carta. Eles me entregaram uma carta com o título a carta dos ouvidores do Ministério Público aos manifestantes. Em nome dele, Sr. Presidente, eu peço que essa carta fique nos anais da casa e passo a ler a carta. Srs. e Srs. e Srs. Srs. e Srs. dessas possíveis manifestações que fizeram a contar o gigante popular que estava muito a doce. Louvamos essa vivaz demonstração de disposição de participação na gestão pública não apenas do que permite ao orçamento e à eficiência de sua utilização, mas sobretudo pela disposição de afirmar que estamos amadurecidos em pautar uma política que seja de tudo uma ressonância nos anseios do povo. Como todos sabem, o Ministério Público é grande, forte e atuante graças às suas novas atribuições que lhe foram conferidas pela Constituinte de 1989. Lá, fizeram construir o Ministério Público com a atribuição para a defesa dos direitos fundamentais da legalidade e da democracia e da democracia. Funções que honram a todos nós, razão pela qual nos empenhamos todos os dias para sermos dignos da missão que nos foi confiada. Dizem eles, como ouvidores do Ministério Público, somos duplamente carregados de sermos os defensores dos anseios populares pois é através da manifestação de cada cidadão que fizemos observar a defesa dos direitos a observação da lei e a atribuição dos tribunais. Dessa forma, queremos nos solidarizar, queremos nos solidarizar com cada manifestante que levantou sua voz para que ela definitivamente fosse ouvida. No entanto, se nos permite, dizem aqui os membros do Ministério Público, se nos permite que cada um já concretamente demonstrou é preciso que apontemos que os atos de vandalismo não refletem a legítima participação popular demonstrada a cada manifestação que floresceu em nosso país. nós, ouvidores públicos, lutamos para que o Ministério Público não apenas tenha diretamente suas portas abertas para o cidadão para nos adiantarmos para convidá-los a entrar na Casa da Cidadania. Tanto é que estamos também em luta para que as ouvidorias sejam fortalecidas, razão pela qual agradecemos a demonstração de apoio para que a participação popular seja uma regra permanente em nosso país. Temos muita coisa em comum. Nós, do Ministério Público, também somos apartidários, mas, igualmente, não somos contra os partidos. Repito o que diz o Ministério Público. Nós, do Ministério Público, somos apartidários, mas, igualmente, não somos contra os partidos. Afinal, a democracia brasileira é representativa e é através dos partidos que construímos nossa democracia quando elegemos os nossos políticos. Assim, devemos ter o cuidado em não permitir que a política seja criminalizada, pois, sem ela, não haverá direito nem democracia e, sem eles, nossas instituições ruirão. Sem eles, nosso Ministério Público se esvazia. Portanto, defendemos nossa política apesar de sempre lutarmos por sua melhoria. Esse é o nosso papel. Mas, para tal imperiose lutarmos a luta por participação popular, pois o povo só é soberano se sua voz for concretamente ouvida e seus anseios efetivados. Nossas vozes decoarão e serão plenamente ouvidas. Lembremos de Euclides da Cunha e da Randa, o flagelo da guerra dos chamuns em os sertões, apontou que o nordestino é, antes de tudo, o forte. Mas, nessa densa afirmação, ouçamos dizer que ele apontava que sua fortaleza estava na constante luta por uma vida melhor, que pelo mesmo apartado da justiça, redobrava forças para que ela fosse realizada, que mesmo sem a presença do Estado e de suas instituições, Henrique Signato perseverava para construí-la. agora vemos não apenas nordestinos, mas todos os brasileiros que, com um impacto no colunço, reafirmam que o povo é soberano na democracia e deve sempre ser ouvido fortalecendo o Estado democrático e de direitos. Defendemos, sim, nossa democracia. Fortalecemos o direito na concretização dos direitos humanos fundamentais. defendemos nossas instituições, cobrando-lhes a concretização de suas finalidades constitucionais. Defendemos nossa política e continuamos a exigir o seu aperfeiçoamento, pois, sem eles, nossa vida social se apaga e apenas a violência e o negro curou o carro. Somos 200 milhões em ação. Para frente, Brasil, louvimos nosso povo, louvimos a democracia. Senhor presidente, professor, isso aí é para ter uma noção que a gente também, do Ministério Público, a gente também da ouvidoria, a gente tem que ter uma participação social, a gente tem que levar o conhecimento não só das nossas instituições locais, mas nacionais, da necessidade de participação popular. ou seja, a ouvidoria também tem necessidade de participar da construção de alguma coisa positiva, de uma pauta positiva para a nação. É tanto que a gente se sentiu na obrigação de encaminhar essa carta, pedir para que algum senador nos recebesse e que essa carta fosse lida. Ou seja, a gente tem que ir para Brasília, tem que fazer uma carta, tem que mandar e-mail para todos os senadores, falar com o pessoal que dá bilhete, explicar o que se trata, para que eles também tenham confiança naquilo que a gente leva para eles, porque vendo da seriedade do problema, eles aceitem nos receber porque várias pessoas procuram para que essa proposta da gente fosse levada no plenário. Então, essa é a mensagem que a gente quer deixar para vocês, que a gente necessita da participação, porque sem ela a gente não tem como dizer nem para o chefe, nem para o próprio promotor que existe um problema. Então, é com essa interação, é, mas se ninguém disser, como é que a gente vai saber? Eu acredito. É claro, é claro. É essa a missão da gente, participar daquilo que nos compete, que é obrigado, que é fazer a nossa função, receber de vocês as reclamações e cobraram. Exatamente. Mas isso é uma semente que a gente está plantando para o doutor Valdez do Guiz, que vai fortificar, que vai encorajar outras pessoas, que vai desenvolver. eu acredito. Eu acredito que com esse momento, com essa reivindicação aceita, essa carta aí, divulgada para muitos, e vendo a seriedade de vocês, eu acredito que até o governo federal, ele possa melhorar a estrutura de vocês. então vocês podem aprender melhor. A gente só vai melhorar nossa vida se a gente participar e cobrar a melhoria. E eles vendem que o Ministério só trabalha com seriedade, ouvidoria também. Claro que tem um necessário. A necessidade do público. A necessidade do público, né? Quando é transporte, o outro, o outro. O Ministério, também fala a todos. É pedir tal, mas é para o trabalho de transporte muito. Mas, em todo canto, é saúde, é educação, é assistência social, é presença de uma gente de saúde, que vai na casa, é saneamento, é segurança. São tantas coisas que só são concretizadas se houver uma apresentação popular. Mas nós estamos dando aqui o primeiro passo, né, graças a Deus, que vai se repetir, se Deus quiser, que vai encorajar outros lugares para também fazerem a mesma coisa. A senhora só teve esse intercâmbio porque já estava procurando solução. Se uma porta se fechou, a senhora é insatisfeita e vai atrás de uma outra porta que se abrisse. Então é essa constância da gente na busca de melhoria que realmente a melhoria acontece. Ele é difícil de deixar a lembrança aqui do município, né? E hoje é a gancho. E hoje é a gancho. A última novena, né? É. Na caneca. Doutor Zé Valdo, aí, ó. Uma lembrança cultural. Coisa boa. É a Nossa Senhora de Santana. É. E a Nossa Senhora de Santana parece que é em Santo Ardo, cara. Em todas as Santana são. É, né, Santana. Já, 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 Luana. Eu fui para o motor de estrada, não fui engabinetado aqui, não. As minhas cidades. Eu fui do... A minha região. Eu fui do... A minha região. Era com a Olivete no braço, eu tinha o computador. Aí pegava o processo lá, o inquérito, denunciava o cá. Aqui na... Datilografava ali correndo. Aí o juiz já esperava para receber a denúncia e marcá-lo. E eu esperava que ele recebesse a denúncia. Você analisa se eu fiz direito. Aí marque logo o interrogatório desse cabra. A gente ia ouvir na próxima semana. Na outra semana o cabra já estava sendo ouvido. No outro dia a gente já marcava audiência para ouvir as testemunhas. O perigo tem aquela situação, peraí, né? Tem aquele 10 dias, né? Mudou o procedimento. Doutor Val, doutor Roberto, eu como cidadão do Paranáquia, minha mãe queria agradecer que o senhor foi muito feliz na sua divulgação e dizer que aqui foi um momento histórico para o Paranáquia. A presença do Ministério Público, de auditoria, junto com a sociedade para ouvir e debater os problemas de nossa cidade. E aproveitando, seja que nós estamos bem atletas, aqui os vereadores têm da situação, têm da oposição, têm representantes que cuidam do sindicato, dos funcionários públicos, têm do sindicato, dos programadores de idade, temos associações, jovens, estudantes e pessoas idosas também que vieram participar. Nesse momento, é convidar a todos e a gente aqui em Paramonti, a partir de agora, fazer o pessoal lá na cidade grande, do Paraná, cidade rica e que cheia de problemas, mas eles juntaram-se aí a sociedade com o mesmo objetivo, sem objetivos eleitores, nem partidários, nós estamos aqui, somos cidadãos que pagam os impostos e temos que também iniciar o trabalho dessa mesma forma que em Paramonti. Fazer na nossa associação, para a gente fiscalizar, cobrar dos órgãos públicos, e também ter... Independente do poder que estiver lá, independente do partido. ... as ações realmente ocorram dentro do tipo do cidadão necessita, que a comunidade precisa, e dentro da legalidade. Isso para que aconteça, nós, por exemplo, dá um ponto a pé inicial, e agora nós temos oportunidade de já começarmos a ser ativo. Posso sugerir uma coisa? Nilton. Ficado nessa ideia, vamos ver que isso aqui seja o momento da ideia de se criar um observatório social. Procurem pesquisar de como montá-lo, porque nós iremos aqui para inauguração. Até como sugestão, também, convocar a FICI Panamati, que são os estudantes que têm um trabalho muito importante no município, de levar as pessoas que não tinham acesso à universidade, e pelo método diferente de células estudantis, eles estão levando pessoas para a universidade. E é muito importante que eles possam participar. E eu vou voltar, porque eu gostei muito de vocês, gostei muito da franqueza, gostei muito da cidade. Eu tinha uma curiosidade, eu passava para Canindé, e tinha vontade de quebrar para a direita. Eu digo, chegou a oportunidade. E eu tinha curiosidade, eu achava essa palavra bem indígena, Pará, monti. Rio que se estreita. Rio que se estreita. Rio que se estreita. Está vendo aqui o nosso teletroal? Rio que se estreita. Há uma divergência ainda entre os estudantes. Os historiadores. Mais provável ser rio seco. Mas, assim, ainda não é uma coisa definitiva. Aqui, aliás, eu vi um rio seco aqui. Que é o rio que ainda é que corta a cidade e é rio seco. Mas também tem essa apagação que possa ser. Aqui é o sertão central, ali o tamboril também é essa região mais ou menos áriba, né? Muita gente estaria seco, eu compartilhei muito. Por isso que eu aprendi a ser, eu gosto de ser sertanejo mais do que fortalecense, sabe? Sabe o que eu gostei, Marcos? Porque a minha mãe era do interior, então, ela tinha aquelas raízes, ela nunca perdeu aquelas raízes. Eu ia para a moagem, eu ia para a época de engenho, né, da rapadura, né, moagem, engenho, tapioca, beiju, eu fui muito dessas coisas e adorava. Eu não gosto muito, o asfalto eu só gosto quando eu vou para resolver as coisas no banco e a gente pagar o tempo. Mas a realidade é que eu gosto é do campo. Então, pessoal, obrigado para vocês todos que comparecerem. É uma honra que o Enxergo Filipe está aqui na cidade, atendendo o convite, dando a nossa explicação e vocês fazerem ser construído justamente essa nossa função de levar as explicações, levar a presença do Enxergo Filipe para cada cidade. Aí eu gostaria que a gente ficasse, assim, perfilado, até para poder registrar, né, o momento, e bater uma foto, a gente colocar no Facebook, né? Pode ser também, pode ser. Eu gosto de ficar por causa das mulheres. Vai, vai lá, vai lá, Roberto. Vai, vai, reta, reta. As mulheres se uniram com certo é muita coisa. É uma política, viu? É uma política, viu? Aí. Eu já soube. Eu já soube.